Sem um relógio eu seguia a minha vida Deveria Mas isso durou Só até aquele dia Levaram meu vovô Então tomou a decisão de botar de novo O relógio que usava quando era garoto Que é bem retornada O relógio não funciona Mas a minha frente se transforma Novos aliens do meu bus Fogo selvagem, olha só que absurdo Que é Kevin no chão e eu nunca me acostumo O que? Todos seus planos destruam O avô sumiu então agora juntos Um grande clima de luz Vejo mortes na minha frente Em meio a esse barulho Vocês verão a cor Reco, reclamar demais O relógio é nóis Tão forte é que vou nós E só ser superior Vão achar uma voz Vai ser resolvido rápido como já tô Vou aqui do mundo, tive aqui Mas eu não Não posso te deixar para trás O plano dos DNAs Dominar tudo e mais Se sacrifica vou mais Eu prometo Vou te buscar Como um encarnador Custe o que, o que custar Vou salvar Meu avô Preciso aumentar A minha força alienígena Alienígena Em meio a tantas coisas Mante a vida Mante a vida Se for do time, brain, Kevin Novos vilões aparecem Esse é o nosso dever Pra nossa terra não vegem O mexeram com o que era a sua Verão tantos heróis na água O garoto cresceu O assunto é sério Eu boquei nessa terra e sou merda Verão Verão A luz do meu post Atualizou Verão Verão Minha força alienígena Meu avô Tô mal assim É Correio Vem descrever É Trauma raça soberana Pelo visto agora eu posso virar Lembro de ter de tão tempo que a minha força precisava aumentar Painter Ares do meu corpo Painter Veio junto no humor Analizei Calculos Ler Varão Vai ficar barato Quero ficar contigo, mas eu tenho medo Dos meus inimigos, um pesadelo E é assim que eu tô seguindo minha vida Toda, toda dividida Minha voz se revelou Ela quer levar minha prima Mas você vai ter que ganhar Mas não ganha Com o aparecer de um macaquara Vence esse desafio Sem utilizar, hora de ser escolhido Maneguiando, nunca te usado Olha em X, pedido de contempo aprovado A salvação me dá a lei na consciência Esse é o poder que explica a onipotência Eu sou a mas não pede que os revamacera Rengue no fim de argumentos, vivendo a mesma cena Então recusar, permissão negada De se operar no retorno Viver a sua mente morada No, 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 no A volta do outro animal Então aqui que tá, o meu avô Protegendo, protegendo Foi um prazer te ver, de novo Fazia tempo, fazia tempo Soberanos que parecem se achar um pouco demais O retorno de um rosto antigo Nunca desiste, viu, gás? É um fracasso que o pé é minha O relógio nunca foi pra mim Mas ele obedece a mim A voz mandou tudo destruir É meu supernome, né, Trace? Vocês vão ter me sorrir Porque existem seis seres supremos Todos tão buscando a supremací Viver a sua mente morada Ali do meu plus Atualizou Vira minha força Ali NG Raio tem 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 Raio tem